O artigo 15 dizia, salvo disposição legal em contrário, o provedor de aplicações de internet somente poderá ser responsabilizado por danos decorrentes de conteúdo gerado por terceiros se, após ordem judicial específica, não tomar as providências para, no âmbito do seu serviço e dentro do prazo assinalado, tornar indisponível o conteúdo apontado como infringente. Então, vamos abrir o que é que esse artigo 15 diz. Ele diz que aquele provedor que não desejar remover um conteúdo gerado por terceiro, que ele só responderá por essa decisão após ordem judicial em sentido contrário e descumprida. O que é que nós fizemos ao modificar a redação levemente do artigo 15 e ao acrescentar os parágrafos segundo, terceiro, quarto e a modificação do artigo 16 também, da redação do artigo 16. Nós explicitamos aquilo que já estava implícito. Ou seja, a redação anterior do Marco Civil não impedia, não proibia que os provedores de conteúdo tivessem termos de uso mediante os quais o próprio provedor poderia decidir pela remoção do conteúdo. Isso não estava proibido na versão anterior. Mais do que isso, me parece que essa proibição seria inconstitucional se ela existisse. Proibir que um provedor tenha termos de uso que, por exemplo, lhe permitam retirar um conteúdo, por exemplo, com conotação racista. Vamos supor que um provedor de conteúdo tenha um termo de uso que preveja isso. Se nós proibíssemos a remoção de conteúdo sem ordem judicial, esse provedor, mesmo diante dos seus termos de uso, teria que ir à justiça pedir autorização judicial para retirar um comentário de conteúdo racista do seu próprio site, por exemplo? Me parece que isso seria absolutamente inconstitucional. E é por isso que o texto anterior não previa essa proibição de remoção de conteúdo sem ordem judicial. Ela apenas dizia que o provedor de conteúdo só será responsabilizado pela remoção de conteúdo gerado por terceiros se descumprir a ordem judicial. E isso está mantido no texto atual. Só que no texto atual nós explicitamos aquilo que já estava implícito na redação anterior, que é a possibilidade de existência de termos de uso de acordo de provedores com terceiros. Só que agora, ao prever explicitamente aquilo que já estava implícito, nós podemos dar ao usuário outras garantias que ele não tinha na redação anterior. Como, por exemplo, a possibilidade de... A previsão de que essa remoção, mediante termos de uso ou código de conduta, ou de acordo com terceiros, tenha que obedecer a uma razoabilidade e não ser abusiva. E mais do que isso, nós estamos prevendo, no parágrafo terceiro, que se essa medida de remoção de conteúdo for abusiva, ou feria, de alguma maneira, o direito daquele que gerou o conteúdo e que teve o seu conteúdo removido, aqui agora se está prevendo que o terceiro envolvido, implicado e eventualmente prejudicado, pode acionar a justiça por conta dessa remoção de conteúdo. E mais do que isso, a partir de agora, passa a ser obrigatória a sua informação a esse respeito e ele também passa a ter o direito de pedir que seja publicada no provedor de conteúdo a motivação da remoção do seu conteúdo. Ora, todas essas medidas extras de proteção ao usuário, não eram possíveis na redação anterior porque não estava explícito aquilo que era implícito, que poderia haver a remoção de conteúdo por termos de uso ou por acordos com terceiros. Portanto, ao explicitar essa possibilidade, nós ganhamos a possibilidade de proteger ainda mais o usuário contra essas medidas. Como essa questão seria tratada pelo marco civil se nós não modificássemos o artigo 15 como nós estamos modificando? Nenhuma mudança ocorreria. Ou seja, o Facebook poderia continuar removendo o conteúdo como remove, tendo seus termos de uso, e o usuário apenas tomaria conhecimento disso, talvez, pelo sumiço, digamos aqui, daquele conteúdo. A partir de agora, o Facebook poderá continuar tendo seus termos de uso? Sim, poderá continuar tendo seus termos de uso. Mas a partir de agora, a partir de agora não, a partir da aprovação da lei, se o que nós estamos propondo virar a lei, algumas mudanças vão ser feitas. Primeiro, com a redação do parágrafo 2º do artigo 15, a primeira mudança é essa. admite-se que o provedor de aplicações remova conteúdo por termos de uso de seus ou por acordo com terceiros através de medidas razoáveis e não abusivas. Então, nós instituímos primeiro dois conceitos. O conceito de razoabilidade e a previsão de não haver abuso, quer dizer, o provedor de aplicação tem esse direito, mas não pode abusar desse direito. Essa é a primeira mudança. Segunda mudança. Nas hipóteses aqui aventadas, portanto, na remoção de conteúdo, ou por termos de uso, ou por acordo com terceiros, nesse caso seria por termos de uso próprio, né? Nesse caso que você citou. Se houver abuso de direito ou má-fé, passa-se a responder por isso, a poder se responder por isso na justiça, por esse abuso de direito ou má-fé. Isso não estava previsto na redação anterior. Terceira mudança. Quando se tratar de alguém que faça isso de forma organizada, a redação que nós colocamos foi o provedor de aplicações que exerce essa atividade de forma organizada profissionalmente com fins econômicos, ou seja, empresas, como é o caso do Facebook, ele vai, antes disso, ele tem que tornar, promover ampla publicização em termos claros de suas políticas de uso e de eventuais acordos com terceiros que tratem de remoção de conteúdo. Isso também não estava previsto. Então, a política agora tem que ser clara, explicitamente apresentada e de forma compreensível. Mais uma mudança. Sempre que o provedor de aplicação tiver o contato de quem publicou o conteúdo que foi removido, ele terá que comunicar os motivos e as informações relativas à remoção de conteúdo com informações que permitam o contraditório e a ampla defesa. Então, quando o conteúdo for removido, quem publicou o conteúdo que foi removido terá que ser informado, podendo contraditar, podendo defender a manutenção do seu conteúdo, que também não estava previsto, salvo expressa a previsão legal ou salvo expressa a determinação judicial fundamentada em contrário. Aqui eu vou abrir um parênteses para explicar, por exemplo, se se tratar de uma publicação de um conteúdo que seja crime, eventualmente para a persecução penal, pode ser que o juiz entenda que não deve se comunicar a quem publicou o conteúdo para não chamar a atenção e ele, digamos assim, não destruir as provas do cometimento do seu crime. Digamos que fosse material de pedofilia e não o caso que você citou. Apenas para explicar o que é isso. E aí, parágrafo 1º do artigo 16. Quando solicitado pelo usuário que disponibilizou o conteúdo removido, então, digamos, você publicou a foto que foi removida, você terá que ser informado da remoção do conteúdo, você poderá acionar na justiça quem removeu o conteúdo para argumentar que foi abusiva aquela remoção, e mais do que isso, você poderá pedir que conste no lugar do conteúdo removido a motivação da remoção do conteúdo. Então, isso também é mais uma medida em prol da transparência. Eu acredito que, com essas medidas, nós estamos avançando na proteção da liberdade de expressão dentro da Constituição. Como eu já disse anteriormente, alguns perguntam, mas por que é que não se proíbe a remoção sem ordem judicial? Porque nós entendemos que isso seria inconstitucional. Então, a proibição da remoção de conteúdo sem ordem judicial, aí nos parece que afrontaria a Constituição Federal. Aqui não. Aqui dentro da Constituição, admitindo a livre iniciativa, que as partes contratem de si, que são princípios também que estão protegidos pela Constituição, nós estamos garantindo ao máximo a liberdade de expressão e protegendo o usuário. Então, essa é a resposta que eu te daria. Mudaria dessa forma. Música Música